Vai passar lá, ô Tomé? Pela ponte? Tá sozinho em Sacarana? Agora sim tá na foto, Ana! Tudo bem, Marcelo? E olha a nossa, eu derrependo você também, né? Você é ali pra levantar? Tá fazendo a casa, é aquela? A casa nem tem. Vai ser comigo. Sei. Essa foto fica bonita. Tchau. 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 Tchau.